Música Segundo informações do Conselho Pró-Segurança Pública de Itália, em TAPES, o Concepro, três entidades tapenses foram agraciadas com uma verba oriunda de transações penais. Cada entidade teve de apresentar um projeto para onde seria empregado o valor destinado. Em TAPES foram três, os bombeiros voluntários de TAPES com o valor de R$ 8 mil para adequação do prédio com reformas nos banheiros e dormitórios, a Brigada Militar com o valor de R$ 8 mil para instalação de alarmes e câmeras de monitoramento de segurança do prédio e a Delegacia de TAPES com o valor de R$ 6.770,70 para a readequação no prédio onde estão instalados. A diretoria do Concepro ressalta que desde que a nova diretoria assumiu em 17 de janeiro deste ano, já foram aplicados mais de R$ 35 mil na segurança pública de TAPES. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri